Bom galera, aqui temos uma Strada Adventure, pra quem tem Fiat, vai se identificar muito com essa lâmpada aqui Que é mostrando a varia do sistema de iluminação do veículo O que acontece? Esse carro aqui estava usando duas coisas, ele estava usando lâmpada de placa e lâmpada de freio Fiz a substituição da lâmpada de freio agora, mas aqui ela só vai reconhecer quando eu fizer o acionamento do pedal do freio Então agora eu vou pisar no freio, ó, pisei no freio, ele identificou ali que já está funcionando Automaticamente a lâmpada apagou, viu? Então às vezes você vai trocar a lâmpada, vai só ligar a chave e não vai resolver Então você está vendo? Já não acende Então toda vez que você trocar algum componente de alguma lâmpada, seja de seta, de freio, de farol E que a lâmpada aqui acender de varia, de iluminação, você tem que dar um comando pra aquela lâmpada pra ela voltar a funcionar, beleza? E aí já temos a lâmpada apagada Mais uma dica aí do Mecânica na Prática